Música Habituámos-nos a receber caixinhas destas no correio. Ora bem, um carregador e duas baterias para a minha Canon, esta que está aqui a filmar precisamente este vídeo. Eu sei que, quer dizer, isto veio da China, não é exatamente igual às originais, mas, quer dizer, a diferença de preço para a original é de tal ordem grande, que eu decidi, caramba, pelo preço que é, vale a pena arriscar, afinal de contas, o que é que eu posso perder por meter uma bateriazinha destas que me custou tuta e meia na câmera. Se não funcionar, também pouco perco. Se funcionar, é pá, porreiro, meto muito, muito dinheiro ao bolso. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a proveniência. Porque hoje em dia, no ciclismo, aliás, como em tudo na nossa vida, tu acabaste de ver, é o caso, nós temos tanta coisa vinda da China, mas tanta coisa vinda da China que acabamos por perceber o que realmente vale a pena e aquilo que não vale a pena arriscar. Este vídeo vai ser sobre chinesices. Tchau, 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 tchau. Há dias entrei na loja de um amigo e ele disse, tenho uma coisa para te mostrar. Fui buscar uma bicicleta e mostrou-me isto. Isto é aquilo que tu, eu vou pôr isto em loop para veres uma e outra vez, isto é aquilo que frequentemente as pessoas aprenderam a chamar por Chinarello. Chinarello não é nada mais, nada menos, ui, anda cá, que uma réplica da conceituada marca Pinarello. Só que, é isto que tu estás a ver, não é? Que supostamente, supostamente, não, de certeza absoluta, a verdadeira Pinarello não faz nada disto, porque andares com uma bicicleta, como esta que me mostraram e que tu acabaste também de ver, coloca em causa a tua dentição, no mínimo, no mínimo. Eu não andava com uma coisa destas. Bom, mas isto é mais uma das maravilhas dos chineses. Eu tenho falado nos meus vídeos que o Specialized Power é um selim tão bom, mas tão bom que os chineses já fizeram réplica. Não é por ser bom, os chineses fazem réplica de tudo que vende e é efetivamente o selim que tem vendido, porque é bom e os chineses, eu tenho aqui na mão uma réplica de um Specialized Power e quando me puseram uma réplica na mão, eu que estou habituado a trabalhar com eles e montar vários selim por semana, não percebi que era uma réplica e eu olhei para ele e supostamente estava aqui tudo e efetivamente não percebi. Só quando a pessoa que me pôs na mão disse para eu testar as rigidas do selim é que eu percebi que isto tem tanta firmeza como um esparguete acabado de cozer. Isto é lixo, por isso é que ele está aqui. A pessoa que o comprou testou durante 20 minutos na bicicleta e percebeu não, não vale os 10€ que custou. Isto abriu-se aqui uma janela para uma ideia que eu tive que foi eu próprio compro coisas na China, nos sites que tu conheces como um deles eu compro muita coisa no AliExpress, mas o que é que realmente vale a pena comprar e o que é que não vale a pena comprar, o que é que justifica gastares meia dúzia de trocos para teres e o que é que não justifica, porque há coisas como estas baterias que eu te mostrei que eu acabei de comprar para a minha Canon que o risco do investimento, sim, justifica-se não vejo qualquer problema nisso. Agora, situações como, vá, o selim, pronto, o que ele custa deu para tirar a dúvida e olha, fiquei aqui com uma coisa para mostrar o que é um mau exemplo de uma réplica, mas comprar uma bicicleta como aquela que eu mostrei, não, isso não, porque o simples facto de ambas as coisas terem o mesmo país de origem não significa nem de perto nem de longe que a qualidade seja semelhante. Portanto, eu criei então aqui uma rubrica que vou chamá-la de Chinesices e este é o primeiro episódio onde eu vou trazer sempre que possível, eu já fiz uma data de compras esta semana, ou seja, agora vamos esperar aqui os dois meses para começarem a chegar às primeiras mercadorias. Eu vou falar sobre as coisas que eu vou receber da China e vou dizer aquilo que eu considero que vale a pena e aquilo que não vale a pena. Isto, obviamente, sempre que possível, é relacionado com umas bicicletas. Foi curtinho, mas foi tudo por hoje. Vou ficar com o meu café. Se isto te interessou, se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças, subscreve. Se tens alguma curiosidade específica ou tens algum produto ou se já se mandaste alguma coisa chinesa, saibas que vale a pena ou que não vale a pena, deixa ficar o teu comentário, faz-me chegar a tua experiência, porque eu adorava, se for interessante, partilhá-la, ou se tiveres conhecido algum produto que queres que eu mande vir, ou se me quiseres reencaminhar a algum produto que tu compraste e gostavas de ver aparecer aqui, já sabes, faz-me chegar. Tens o e-mail, projetopetal.com e por hoje ficamos por aqui. Obrigado por estareis aí uma vez mais e fui! Não fui nada porque o café está aqui e as minhas bolachas também. Hum, fui! És tu que vais embora. Tchau! Até ao próximo vídeo! Tchau!